EEEE, 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 EEEE Você não sabe o que ela faz Faz o chupiquete boca louca pro Rogério em vida louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Vem, faz o chupiquete boca louca Nunca viu cara de porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Olha a pose, olha só a pose Olha a pose Eu perguntaria Eu perguntaria que pose é essa Essa é a pose do cachorro manco com animinha, tá ligado, o Kakakaneira naquele pique no estilo do Samurai, Jackson e vamo que vamo. E ainda, nesse clima aí de, naquele pique, eu tenho certeza, todo mundo quer saber, de onde você tirou esse ali? Porque naquele pique vindo na Buda, dá esse bordão aí, velho. Isso aí sai do nada, mano, tá ligado, nós saímos no estúdio, nós botamos pra gravar, tá ligado, bebe um copo de whisky e pensa na vida. Quando sai, quando vê já tá saindo. Quando vai, naquele pique do nada, mano, tá ligado, sem inspiração, sem nada. É tudo no improviso, a fala é no improviso, a pose, a pose, mas olha como é que esse moleque é elástico. Não tem base, não tem base. Agora, vamo falar sério, mas não é sério, na porra nenhuma. Não, sério, não dá, né? Sério, não tem como. Sério, não tem como. Não tem como. Agora, me fala uma parada. Você é DJ. DJ. Geralmente, a galera tá acostumado a DJ, vai lá, dá um play, a música vai rolando e tal. Então, em seu caso, já não é bem assim. Essa performance, ela é única, tem muito treinamento? Não tem como é que é? Nada treina, mano. O bagulho é tudo na hora, tá ligado? Eu gosto disso. Chega na hora, tu vê, caralho, vou estar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Do nada. Tá ligado? Tá na cabeça, tu sobe, foda-se, pula. Eu não sei se já te perguntaram já em finalizando, eu não sei se já te perguntaram. Como que começou a sua carreira como DJ? Como é que foi isso aí? Você imaginava chegar onde chegou hoje? Queria, mas não imaginava. Tipo, eu achava maneiro, tá ligado? O DJ, antigamente, pá, admirava, falava porra, mano, quero aprender. Comecei produzindo, tá ligado? Música, pá, no computadorzinho velho que eu tinha. Fui aprendendo a fazer a parada. Quando eu fui ver, o bagulho tava como? Eu tava, eu não esperava, tá ligado? Fui, fui fazendo, fazendo, fazendo. Quando olhei pra trás, viu o bagulho como? Bum, explosão. Eu vou te falar uma coisa, que eu não sei se já te falaram. Porque como você não é de BH, como ele não é de BH, você sabe que não. Vou te falar uma coisa que não sei se você sabe. Aqui em BH, a galera DJ, a galera DJ aqui, inspira em você, porque é uma maneira diferente de tocar. É toda uma apresentação. Então aqui eu tô te falando, a galera aqui de BH, de DJ, vê que você representa. E todo mundo quer seguir mais ou menos esse ritmo aí. Que BH, brigadão aí pelo carinho, mano. Tamo junto, hein. Vamo que vamo. Boa. Faz cerveja. Olha a molecada. Olha a molecada. Faz cerveja. Arrua. Te chamei aqui, pra te falar. O que que eu vou falar lá em casa? O que que eu vou falar lá em casa depois dessa porra? Mas é isso. Trajei e vi. Depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. Se eu não tá me engano, mas se tu quiser, tem mão na mão. Rapaziadinha, canal JB aí. Valeu mesmo. Rogerinho aí, ó. Apresentador, rapaziada, do canal JB. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, rapaziada. Brigadão aí, ó. Fala tu. Aí. Valeu, rapaziada aí, ó, JB aí. Cucu. Saí do baile do Rogerinho, nós dois japadão. Para não, para não. Namorando na hidromassagem e um grilo no som. Para não, para não. Foi desse jeito aí.